Mandelão da Nova e o Funk, é o Mandrake dos Flux Aquela piranha veio em casa carente Tava eu e o Cleitinho e nóis não perdoou Vai rolar suruba, senta pra vir pro Cleitinho Eu vou botar tão forte que ela vai escalar a parede Eu não vou botar tão forte que ela vai escalar a parede Sobe, desce, mete, sobe frente, que cara é na frente Sobe, desce, mete, sobe, que cara é frente no cachete A aranha dela tá subindo na parede A aranha dela tá subindo na parede Ficou impressionada com o tamanho do cacete Ficou impressionada com o tamanho do cacete Senta, pique, prende, depois do gêmeo Senta, pique, prende, senta, pique, prende Senta, pique, prende, senta, pique, prende Piranha é beste nada, é viciar e pique Pira é beste nada, é viciar e pique Vai sentar, vai fuder, vai gozar Vai gozar, vai gozar, vai gozar Vai subir pelas paredes e vai tomar a surra de pica Vai tomar, vai tomar, tomar, tomar o rádio Vai tomar, 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 tomar o rádio Esse é o DJ Cleitinho Ele vai te macetar Vai te, vai te macetar Vai te macetar Vai te, vai te macetar Vai te macetar Diretamente Responde no aspecto Um fome Um fome Um fome Um fome Um fome